Vida e Saúde volta agora e é hora de um recado muito importante para você que acompanha a programação da Novo Tempo, que sabe da missão da Novo Tempo e que gostaria de fazer parte. A gente tem ao longo desse mês de março convidado todas as pessoas que nos assistem a fazer uma doação para que a gente possa enviar esse conteúdo de guias de estudo da Bíblia para 50 mil pessoas. A gente tem uma meta, a gente tem o alvo a alcançar e a gente quer dar as mãos para você nesse propósito. E olha, esse guia de estudos da Bíblia pode transformar a vida de uma pessoa ou de várias pessoas. Com cinco reais, por exemplo, é o valor que a gente gasta para enviar esse material para uma família. E esse é só um exemplo, a sua doação, ela vai ser exclusivamente para o envio desse material que está sendo produzido, que está sendo preparado aqui para que a gente juntos possa enviar esse material e levar a esperança para mais longe. Bora? Vou te dar agora o WhatsApp para você fazer parte desse projeto. Ele é 12981766630. Você pode fazer a sua doação também direto mandando um pix para a gente, usando a chave que é o nosso e-mail e ele é anjos arroba novotempo.com. Esse projeto, na verdade, não é mais um projeto aqui da Novo Tempo. Ele é a razão da Novo Tempo existir. Que é levar esperança, que é falar do amor de Deus e que é transformar vidas. Juntos, a gente vai mais longe, a gente pode fazer mais. Combinado? Agora é hora de bolo de cacau festivo por aqui. Doutor Matheus já está ali salivando, com certeza, porque já falou de todos os benefícios, né? Você não tem alergia a cacau, né, doutor? Não. Então vem para cá. Vem para cá que a gente vai fazer esse bolo festivo. E hoje eu vou contar também os ingredientes do nosso recheio. Está poderoso. Olha só, Bedak, vamos contar os ingredientes? Duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar demerara, também 300 ml de água filtrada. Estou usando também meia xícara de cacau em pó, 15 ml de vinagre. A gente usa vinagre de maçã. Uma colher de sopa de fermento, meia colher de chá de bicarbonato, um quarto de xícara de óleo vegetal e uma pitadinha de sal. Esses são os ingredientes da massa do bolo. Para fazer a cobertura, essa ganache, que é super versátil, a gente está usando meia xícara de castanha de caju que ficou de molho e a gente lavou, escorreu. Também meia xícara de açúcar mascavo, 175 ml de água e 300 gramas de chocolate amargo. Vou fazer a primeira ganache, doutor, porque o bolo é muito simples. Olha o que eu vou fazer. Eu vou bater no liquid as castanhas com água, formando uma espécie de leite, só que é um leite mais concentrado, como se fosse um creme de leite. Bate bem e eu vou colocar aqui o açúcar também. Eu vou colocar para bater a água, a castanha demolhada e o legal de deixar de molho é porque ela vai ficar bem lisinha, então a gente não vai perceber pedacinhos de castanha. Aí eu vou levar esse leite para ferver na panela e vou colocar já junto o chocolate. Aqui já deu, olha como ficou lisinho. Bem lisinho. Então eu vou levar para ferver. Olha o Beda aqui. Nosso ganache. Eu bati castanha de caju. Vem para cá, Beda aqui, vem. Castanha de caju, água, açúcar mascavo e agora eu vou colocar esse cacau em barra e eu não vou deixar isso aqui fervendo. Deu uma fervida, eu já desligo. Dá até para fazer o oposto, acho que a Arlete até pediu para fazer. Olha, deixa o leite ferver e aí depois você adiciona o cacau. Eu coloquei antes, doutor. Vamos ver se eu não vou estragar a receita. Agora vamos fazer a massa. A massa é muito simples porque eu vou colocar num bowl, numa vasilha, vou colocar a farinha de trigo, que dá para ser substituído para uma farinha sem glúten também, para quem é alérgico. Vou colocar também o cacau. A pitada de sal para temperar. E por enquanto só. Aí vou dar só uma mexidinha Você vai para a cozinha também, doutor? Ou só lá na sua casa, é só a Tayhane que vai? Ah, eu vou também. Vai também, tem que ir, né? Tem que ir. Agora com o bebê pequeno? Agora com o bebê pequeno, tem que ir para a cozinha com mais frequência ainda, né? Dê essa mexidinha e aí a gente vai misturar agora os ingredientes, os demais ingredientes, né? Vou colocar aqui o açúcar, o óleo vegetal, e vou colocar a água aos pouquinhos, olha. Mais ou menos metade, para dissolver bem esse açúcar. E o óleo aqui no meu ganache que está no fogão. Isso aí, bedaque, não vamos perder. Já derreteu, então a gente vai só misturar bem. Então a gente, na verdade, está fazendo essa... Já desligo. Então eu não quero deixar fervendo, o cacau queima muito rápido, né doutor? Sim. Então vou deixar, olha. E ele fica nessa textura, ele vai ficar mais cremosinho, e assim que ele começar a esfriar, ele engrossa ainda mais, mas está perfeito, né? Fica amargo também, né? Fica, exato, porque daí quando queima, fica mais amargo ainda. Exato. E a bagunça está boa aqui, gente, mas ainda faltam alguns ingredientes aqui, olha. Eu vou colocar mais água na massa. E eu deixei por último o bicarbonato, o fermento e o vinagre. Agora, quando a gente vai fazer uma substituição, eu fazia com chocolate, com achocolatado, né? E agora eu vou começar a usar cacau, eu posso diminuir a quantidade também. Porque se eu usar um achocolatado que tem açúcar, por exemplo, e pouco chocolate, né? como é a maioria do que são comercializados. Então, o cacau puro, eu vou precisar de bem pouco dele. Bem menos. E vou estar consumindo bem menos açúcar também. Exatamente. Olha que lindo que está, Bedak. Vem cá, que eu sei que você vai querer provar essa receita também. Estou colocando agora bicarbonato, fermento químico, e por último dos últimos, vem o vinagre. A Arlete gosta de colocar esse vinagre porque ele ajuda a agir, fazer o fermento ficar ainda melhor. E bolo de chocolate, bolo de cacau, ele fica levemente mais líquido, ó. Você pode assar ele dividindo essa massa em duas assadeiras untadas, ou, e aí vai dar duas assadeirinhas pequenininhas assim. Sim. Ou então usando uma só, que é o meu caso aqui, olha. Vou usar só uma. Untada com um pouco de óleo. Bom, isso vai para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, e vai ficar por 20 minutinhos lá. Eu não vou nem levar, doutor, porque já já a gente vai provar. Quando sair do forno, esse aqui a gente já tirou agora, um pouquinho antes de terminar a nossa, de começar a nossa culinária, a gente vai deixar esfriar um pouquinho só, e ainda morno dá para fazer uma cobertura. Fazer a cobertura não, passar a cobertura. Vai colocar ele num prato bonitinho, e vai colocar essa cobertura aqui por cima do bolo. Combinado? Vai ficar assim, bonito. Agora, doutor, é a hora mais difícil do programa. É hora de provar a nossa delícia, o nosso bolo festivo, por favor. Bolo festivo de cacau, que ficou lindo, cheiroso. E é assim que a gente fala aqui no Vida e Saúde de produtos e de hábitos de saúde, a gente mostra que é possível sim. Vou usar um garfo para me ajudar. Olha essa massa, gente. Tá bonito. Tá bonito, né? Dá para rechear com esse ganache e fazer a cobertura. Pode provar, doutor Matheus, sem cerimônias. Será? Será? Será que ele vai gostar? Tá cheiroso. Tá molhadinho, ó. A gente colocou um recheio mesmo. Mesmo recheio da cobertura. Tá muito bom. Delicioso. Quero ver. Amanhã, doutor, a gente vai receber um monte de interação com fotos dessa galera que ama Vida e Saúde mandando foto dos bolos festivos que vão sair aí. Tem cacau em casa? Quero ver só com cacau, né, doutor? Não vale com achocolatado. Sim. Vamos aproveitar os nutrientes também. Fazer essa troca. Exato. Dá para ser palatável e ser rico nutricionalmente. É isso aí. Fazer as duas coisas. É isso aí. Doutor, obrigada mais uma vez por participar com a gente. Eu que agradeço. Sempre é um prazer. E a gente se encontra numa próxima aqui. Com certeza. Você que está chegando agora, está disponível essa receita para você no nosso Instagram, também no canal do YouTube. E amanhã é dia de um outro super alimento. Não vai perder porque essa semana está super especial. A gente se encontra. Beijo. Até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.